Salve, salve, nação tricolor! Beleza com vocês? No vídeo de hoje, vou trazer aqui pra vocês fatos em ordem que já indicavam que o Daniel Alves estava prestes a fazer uma traição imensa com o São Paulo. Você vai ficar surpreso com todos os dados que eu vou trazer pra você no vídeo de hoje. E também vou te falar sobre a próxima escalação dos jogos logo mais à noite do São Paulo contra o Fluminense no Maracanã. Então se liga aí, desde já eu te peço que você se inscreva no canal se é novo por aqui, clica nesse botãozinho vermelho que está aí abaixo agora, clica, ativa o sininho, também já deixa o seu like aí pra fortalecer o vídeo. Também me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui, na minha página também está aqui e vão estar tudo na descrição do vídeo. E agora, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo! Pois é galera, então hoje vou aqui falar com vocês detalhes de que tudo indicava já que o Daniel Alves estava aí prestes a abandonar o São Paulo, a trair o São Paulo. Não podemos esquecer de dar os parabéns aos envolvidos, né? O Leco, o Raí, o Alexandre Pártaro, que fizeram esse negócio da China para o São Paulo e colocaram o São Paulo nessa enrascada. Então galera, eu vou citar aqui pra vocês alguns elos que quando unidos formarão a corrente que fará todo sentido na sua mente aí e você vai se lembrar de tudo que estava já acontecendo em curso, mas que muitos não perceberam que tudo fazia parte de um minucioso plano do Daniel Alves para abandonar o barco. O primeiro elo foi a exposição mundial da dívida que o São Paulo tem com ele. Após o Ouro Olímpico, o Daniel Alves vai aos microfones ali da imprensa e dando aquele showzinho de que o São Paulo sempre falhou com ele e de que ele nunca falhou com o São Paulo. Prestem atenção pra vocês verem depois se isso é a atitude de São Paulino. Prestem atenção. Porque uma coisa eu te garanto, o Alexandre Pártaro é muito mais São Paulino do que o Daniel Alves que diz que é São Paulino de coração. Porque o Alexandre Pártaro, por amor ao clube, abriu mão de 35 milhões de reais. E o Profeta Hernandes, quando viu que não estava mais rendendo e ganhando alto salário, ele foi lá na diretoria e negociou a sua saída. Isso sim é amor ao clube. Mas vamos lá. Uma rodada antes da parada para os jogos da seleção, ele pediu folga. Pediu folga alegando que precisava descansar porque após as Olimpíadas ele não descansou. Mas, na verdade, isso aí já era coisa que ele estava planejando porque se ele jogasse aquele jogo contra o Juventude antes da parada, ele alcançaria o limite de 7 jogos e não poderia mais atuar por um clube no Campeonato Brasileiro deste ano ainda. Se ele estava cansado, o que ele foi fazer numa balada à noite? Que foram as fotos e vídeos que vazaram na internet no outro dia, de que ele pediu folga para não jogar contra o Juventude, mas estava em uma balada junto com o Lisieiro e o Igor Vinícius. Depois, lá no CT do Corinthians, quando ele estava treinando pela seleção brasileira, no dia do aniversário do rival, ele postou uma foto com a imagem de um gavião, que sabemos que é uma imagem altamente proibida para São Paulino, porque um gavião é um animal que é usado pelo time do Corinthians como símbolo. Altamente proibido, mas ele postou essa imagem e essa imagem rodou aí na internet, alvorossou a internet e irritou muito a torcida de São Paulo, que já estava insatisfeita com ele. Então, mais um fato. Porém, para piorar, com a repercussão negativa da imagem, ele voltou a provocar a torcida de São Paulo na internet com essa foto e usando hashtags com, mais uma vez, a palavra gavião e águia. Para você ver como o Daniel Alves já estava de casa pensado e fazendo a torcida de São Paulo de boba e irritando a torcida, desrespeitando o clube em primeiro lugar. Houve uma fonte que revelou que, nesse período, ele tirou de uma de suas redes sociais o status atleta do São Paulo Futebol Clube. Então, ele removeu do perfil dele da rede social que ele era atleta do São Paulo Futebol Clube. Então, para você ver aí como a traição estava em curso. Logo depois, no jogo da seleção brasileira contra o Peru, ele fez uma jogadinha ensaiada com o Tite, que é outro traidor, mau caráter, sem personalidade. Ele foi colocado pelo Tite no jogo da seleção para ter como álibi de que ele não voltaria, não se apresentaria porque ele precisaria descansar por ter jogado com a seleção brasileira. O jogo foi na quinta, na sexta, o Miranda se apresentou no 70 Barra Funda para se preparar para o jogo de logo mais à noite contra o Fluminense no Maracanã. Daniel Alves não se apresentou, ele fez o contrário. Ele pediu para os seus representantes mandarem um e-mail para o São Paulo para avisar que ele só se reapresentaria após a dívida ser acertada com o atleta. Vejam se isso é a atitude de São Paulino. O clube já havia procurado o staff do jogador por duas vezes para negociar, colocou propostas em mesa e nenhuma foi aceita. Por quê? Ele agora estava fazendo o clube de refém. Ele estava fazendo chantagem com o clube. Só volto se fizer da forma que eu quero. E assim ele fez, não voltou. Galera, registra aí. Porque se ele fosse São Paulino de verdade, o jeito que ele fala que ele é, que ele beija escudo e tal e coisa, ele teria aceitado negociar a dívida. Aceitaria a forma de pagamento que o clube propôs. Mas ele é um traidor porque ele não aceitou. Para vocês verem como ele é traidor. Um cara que foi recebido no Morumbi lotado. Foi recebido ali com festa. E agora ele faz isso com o clube. Ele vira as costas. Ele chantageia o clube. Ele agora quer porque quer ser maior do que o clube. E o Belmonte deu um show naquela coletiva ali. Quando anunciou para todos que o Daniel Alves não fazia mais parte do elenco do São Paulo. O Belmonte foi sensacional dizer a frase que deu o checkmate nele. Ninguém aqui, ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Então você pode observar que eu listei aí vários componentes que eles foram se juntando, foram se somando um ao outro aí e formou uma corrente. A corrente da traição, a corrente da ingratidão, a corrente da falsidade, a corrente de quem não é São Paulinho de verdade. E já está na mão do staff do jogador. Uma proposta para rescisão juntamente com uma divisão, um parcelamento para que o São Paulo possa pagar essa maldita dívida. Maldita dívida feita por Leco, Raí e Alexandre Pássaro. Que estavam colocando o time no caminho do Cruzeiro. Infelizmente, diretoria irresponsável. Esses caras deveriam pagar do próprio bolso para aprenderem a fazer uma administração responsável. Aí Daniel Alves vem, é recebido por festa. Mas tem aí uma passagem, na minha opinião, pífia, fraca, pouco decisiva no São Paulo. Muito ausente quando o time precisava dele em decisões. E quando ele esteve, ele falhou, como no jogo do Palmeiras. Nunca veio a público dar a cara a tapa quando o time estava passando por situações complicadas aí durante o campeonato. Nunca veio a público. Sempre se escondeu, passou direto ali pela imprensa, nunca falou nada. O Crespo, o Crespo é mais São Paulino que o Daniel Alves. Olhem aí a foto do Crespo com as pulseirinhas do São Paulo no braço aí. Olhem aí. Daniel Alves beijava o escudo só para fazer mídia, só para causar mídia. Ele atuou aí pelo São Paulo em 95 partidas e fez apenas 10 gols. O atleta não gerou renda de marketing nenhuma para o clube. Provavelmente por questões aí de incapacidade, de incompetência da diretoria de marketing no São Paulo. Que não soube trabalhar a imagem do atleta que não podemos negar que tem uma bela imagem aí no futebol brasileiro e mundial. Mas o setor de marketing do São Paulo não soube trabalhar essa imagem do Daniel Alves. É tanto que quando eu fui comprar a minha camisa do São Paulo, eu comprei do craque, Luciano. Infelizmente, né, então o São Paulo tem essa dívida aí com esse mala, na minha opinião, um mala. Graças a Deus, São Paulo se livrou desse mala. E agora ele tem aí uma alta rejeição. Estava ali assistindo um vídeo no canal do Nicola hoje e lendo os comentários. Porque notícias aí, rumores. E até o São Paulo suspeita que o atleta já tem aí um acordo amarrado com o Flamengo. Para assinar com o Flamengo após a rescisão ser assinada. Meus amigos tricolores, nos comentários, ó, os Flamenguistas também não querem ele lá não. Olha aí os comentários que eu colhi lá do canal do Nicola. Nem os Flamenguistas estão querendo ele. Então, é um cara aí que, ó, dessa vez, ele sempre foi cheio de marra, sempre foi cheio de graça na internet. Mas, dessa vez, ele se queimou de vez. E um atleta com 38 anos, que aí para a Copa do Mundo, vai jogar onde agora? Eu vi muita torcida aí já rejeitando ele. Não querem ele. Chega de Daniel Alves, esquece o Daniel Alves. Vamos virar a página, porque agora temos Caleri, temos Luciano Recuperado, temos Gabriel Neves, temos Rigoni, temos Wellington Recuperado, temos Miranda, temos Arboleda. Então, vamos São Paulo e vamos muito para cima desses outros clubes aí. E o atacante Paulinho Bolha, emprestado ao Juventude, que vem atuando bem, deve voltar para o São Paulo para ocupar a vaga de João Rojas, que não vai ficar no tricolor. Fabrício Bustos, lateral direito, vem sendo sondado pelo São Paulo. O lateral esquerdo, Wellington, se recupera e volta a treinar com o elenco. Rodrigo Freitas quer ficar no São Paulo, mas já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O meia-armador Benítez está dando o máximo para mostrar que pode ser útil e ficar no São Paulo. O lançamento da camisa 3 aconteceu, porém informações são de que o time não poderá usá-la em jogos oficiais, pois a mesma não tem a aprovação do conselho deliberativo do clube. Hoje, Maurício Ramalho abre o jogo sobre o negócio com Benedetto. O jogador queria 18 milhões por ano, ou seja, 1 milhão e meio de reais por mês. Negócio totalmente inviável. Na França, ele ganhava 1 milhão e 200 mil reais mensais. Presidentes dos clubes quer que o presidente Júlio Casares assuma a liderança da criação da Liga de Clubes, já que o presidente do Flamengo teve sua imagem muito desgastada nessa guerra da volta das torcidas ao estádio. E galera, a provável escalação do São Paulo para o jogo de logo mais, segundo o portal do GE.com, o São Paulo não tem um lateral direito de origem para o jogo, porque Daniel Alves traidor pula, Igor Vinícius está suspenso e o Orejuela está com um probleminha muscular. Então, é provável que o Galeano seja improvisado na lateral direita. Então, o provável time do São Paulo para o jogo contra o Fluminense é esse aí na tela. E aí, você faria alguma escalação diferente? Deixa no comentário, porque eu quero saber a sua escalação. Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora, ative o sininho, deixe o seu like para me ajudar e conto com você. E logo mais, após o jogo do São Paulo, eu volto fazendo pós-jogo e fazendo alguns comentários. Então, até lá e espero que sejam comentários de vitória e de gols do São Paulo. Beleza? Então, até a próxima.